E aí, pessoal, a entrevista de Romildo Bolzão para a Rádio Gaúcha e muitas informações que vêm de lá. O que pensa o mandatário sobre o clássico Grenal, os desfalques certos colocados por Romildo Bolzão e tantas outras informações. Até mesmo uma liga foi falada nesta terça-feira. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. O presidente Romildo Bolzão concedeu uma longa entrevista para a Rádio Gaúcha na noite desta terça-feira. E muitas informações saíram dali. Eu colhi alguns pontos que me pareceram muito importantes para a gente analisar neste espaço. O primeiro deles diz respeito ao anímico. O Grêmio e a forma como o Grêmio vai trabalhar o Grenal. E o que pensa Romildo Bolzão dessa ideia? Jogar por um prato de comida. Jogar o jogo da vida. O Grenal, da última quarta-feira, machucou muito o ambiente do Grêmio. Modificou, inclusive, o status de avaliação do trabalho. E Romildo Bolzão dá exatamente este espaço a essa discussão. Quando fala em jogo da vida, quando fala no confronto, pra jogar por um prato de comida, o presidente dá um recado. Por quê? Porque mostra muita incomodação a forma como o Grêmio esteve naquela partida, o apático primeiro tempo e a derrota que foi, de fato, muito dura pro Grêmio. O Grêmio vai ser um time diferente. E o presidente Romildo já indicou isso. Falou, inclusive, que esteve no treinamento. E nestes treinamentos que esteve, viu diferenças anímicas, técnicas e táticas. O presidente Romildo Bolzão está acompanhando de dentro do vestiário toda a movimentação do Grêmio visando o Grenal. É preciso sempre que a gente posicione isso, porque o momento do Grêmio é um momento de tamanha instabilidade que o Grenal pode trazer tranquilidade. E trazendo tranquilidade, o Grêmio estaria hoje num outro estágio, me parece. Se o Grêmio conseguir passar pelos Grenais mostrando qualidade e classificação, o Grêmio vai estar mais forte pra o que vem pela frente. E é neste ponto que eu acho importante que a gente reflita. Porque normalmente o presidente do Grêmio não vai tanto pro confronto. Ele não vai tanto. Ele, de alguma forma, faz essa palavra dele muito bom de comunicação, uma palavra mais macia, mas não vai. Mas, dessa vez, prato de comida, prato de comida e jogo da vida, isso é muito forte. Muito forte. Principalmente vindo do presidente, que também, mais uma vez, falou da sua candidatura ao governo do Estado. Algo que tem tomado conta de muitas notícias. O presidente se mostrou incomodado pelo fato de nunca ligarem pra ele quando noticiam. lembrando, este espaço aqui já falou muitas vezes das negativas e mais negativas e mais negativas do presidente quando o assunto é candidatura à presidência do Grêmio. A presidência não, ao governo do Estado. O presidente do Grêmio ele é. Ao governo do Estado. Ele, mais uma vez, disse não, o pensamento é no Grêmio. A meta e a missão desse ano é recuperar o Grêmio. E disse, e aí confirmou, que o partido pede, insiste e pressiona pra que ele seja candidato. Mas ele, mais uma vez, reiterou que não é candidato e não será candidato ao governo do Estado no ano de 2022. O presidente também deu uma informação importante quando falava das ligas. Eu vou falar ainda no final desse vídeo, porque também é importante a gente avaliar. O presidente confirmou algumas situações. Mas quando perguntado sobre calendário, ele, ao referir que o calendário com regionais pode ser um problema ainda pra avaliação do mercado no futebol brasileiro, disse, perdemos dois jogadores pra sinais do gauchão pro jogo de volta. Vigia Santos está fora, Campaz está fora. O presidente confirmou que o Grêmio pediu a liberação junto à Federação Paraguai e junto à Federação Colombiana e ambos negaram o pedido do Grêmio. Ou seja, o Grêmio não terá vijaçante, titular absoluto e Campaz titular absoluto no enfrentamento contra o Internacional quarta-feira. E aí uma tendência, mudança de horário. Tendência de jogo às 10h15 da noite. Pelo menos é o que está circulando já nos bastidores. Lembrando, o Grêmio havia solicitado que o jogo fosse de noite pra atender o torcedor. e a tendência é que isso se confirme com o jogo mais tarde do que o usual. Seria às 10h15 da noite pra que se tenha lá a questão lá do reality show da Rede Globo pra depois do reality show obviamente passar o jogo em TV aberta, um Grenal decisivo. Uma quarta-feira decisiva na Arena do Grêmio, mas a tendência neste momento é de jogo às 10h30, sem vijaçante e sem campas. Pra finalizar, o presidente confirmou uma reunião com os 40 principais clubes do Brasil realizada na manhã de terça-feira, que fez uma apresentação da La Liga através do presidente, contando como foram os passos na Europa dessa grande discussão que é a união dos clubes, a separação das confederações pra organização dos eventos. E isso parece que começa a tomar corpo no Brasil. A gente trouxe um conteúdo há um tempo atrás falando exatamente disso. Pois agora isso continua ganhando mais força, continua ganhando mais corpo e neste momento o que a gente pode colocar é que, passada essa reunião, e o presidente mostra sempre um certo pessimismo quando se manifesta sobre essas questões. E hoje não foi diferente. Ele voltou a mostrar um certo pessimismo, mas deixando claro que dessa vez vai participar, como hoje participou de forma remota, e o Grêmio vai estar sempre perto da construção de um novo futebol brasileiro. Aconteceu isso na Espanha, aconteceu isso na Inglaterra, aconteceu isso na Alemanha, e agora esses conceitos estão sendo colocados no Brasil. O presidente disse que não foi discutido pontos mais importantes como mudança de calendário ou algo assim, mas deixou claro que nenhum país tem regional. E isso é, de fato, um problema, foi aí que ele fez o gancho para falar de Vijaçante e de Campas em razão de uma data FIFA ter jogo do Campeonato Gaúcho. E isso, claramente, é uma incomodação do mercado do futebol brasileiro que tem uma tendência a encerrar esses campeonatos, a nacionalizar o futebol, ter mais de uma série, ter duas, três, quatro, cinco séries além da série A, B, C e D. Então, essa é uma tendência. O presidente colocou esses pontos como algo importante na discussão. O jogo da vida, o jogo da vida, jogar por um prato de comida foi o ponto principal do que disse Romildo Bolsa, Rádio Gaúcha, na noite desta terça-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.